placas de vídeo às vezes não são necessárias para boa parte da população entretanto para os gamers elas são tão importantes quanto a bola é para o futebol antes de começar galera gostaria de pedir o like de vocês e também inscrição porque deu muito trabalho para fazer a edição demorou muito e eu gostaria aí que vocês é contribuir sem para o crescimento do nosso canal deixe seu gostei se inscreva no canal e sem mais delongas bora para o vídeo antes de tudo vamos esclarecer alguns conceitos placas de vídeo são componentes responsáveis pela exibição de vídeo de um computador gpu é a parte central da placa de vídeo responsável pelo processamento de tudo que é exibido juntamente com a vram que é onde a gpu armazena informações sem precisar usar a memória ram do computador ainda a galera as gpu integradas ao processador mas isso é tema para um próximo vídeo vídeo tudo começa em 1981 graças à gigantesca e importantíssima e bm estamos falando do mda monochrome display adapter ou adaptador de vídeo monocrático essa maravilhosa placa conseguia mostrar textos em apenas uma cor e conta com a quantidade impressionante de 4k bytes de memória de vídeo isso mesmo pessoal 4k bytes a única maneira de deixar o potencial da mda era digitando rapidamente e vendo se as letras apareciam sem atraso no monitor desde o lançamento do mda para a primeira metade da década de 90 as placas se resumiam em acelerar os processamentos gráficos de 2d as principais fabricantes era a s3 trio que era a s3 graphics e também a ati galera isso mesmo a ati que hoje é a md graphics todas essas placas que nós falamos utilizavam o barramento isa barramento isa foi muito importante no começo foi introduzido pela ibm e trabalhava com 8 bits chegou inclusive a trabalhar com 16 bits e hoje é um barramento que não é mais utilizado por ser realmente muito antigo a partir dessa década de 1990 o barramento mais utilizado começou a ser o barramento pci começou a ir no início dos anos 90 e adivinha só quem foi que introduziu isso isso mesmo a nossa grandíssima intel e juntamente com o pci pessoal o outro barramento que era muito utilizado principalmente quando se referia de placas de vídeo era o conhecidíssimo agp que foi introduzido também pela tela intel em meados de 1996 e é importante ressaltar isso pessoal agp só serve para placas de vídeo e a evolução não parou por aí galera na verdade isso foi somente o princípio da coisa as placas 2d já conseguiam desde o começo suprir as necessidades dos usuários e aí foi que o destino inevitável das placas de vídeo foi para a era 3d e é justamente na revolução 3d que surge a grandíssima nvidia que mostra logo a sua grande capacidade com o lançamento da nv1 um concorrente de peso se você comparar com as placas que nós falamos anteriormente uma das particularidades da nv1 era que ela tinha uma porta compatível com um videogame cega mas isso não evitou o fracasso da placa a concorrência superou a nvidia nessa fase de evolução 3g pois mesmo com desempenho relativamente bom o nv1 custava muito caro se comparados a concorrente nesse meio termo a intel que na época já era consagrada em produção de chips de processadores chegou até a anunciar sua entrada no mercado de chips gráficos mas logo regrediu na decisão e ficou dedicada somente aos chips o mundo aí esse três gráficos pessoal foi muito importante nos primórdios das placas de vídeos com a famosíssima s3 trio que era justamente na época de transição entre o 2d eo 3g as três gráficos parou de fabricar placas de vídeo desde 2004 quando lançou sua última placa de vídeo a s3 chrome que tinha até 258 megabytes de memória de vídeo mas em 2004 a nvidia e até e estavam muito acima no desenvolvimento de chips do que a própria s3 e aí foi que s3 deixou de fabricar placas de vídeo e nesse mesmo ano que s3 lançou sua última placa de vídeo a intel concedeu ao mercado o barramento pci express o famoso pci express ele se deixou com muito porque conseguiu substituir tanto pci quanto o padrão agp a velocidade do pci express faz de 1x até 32x mas até a versão 1x consegue ser seis vezes mais rápido do que o pci tradicional e as placas de vídeo costuma utilizar a versão x16 do pci express galera e assim o mercado continua crescendo novas placas são lançadas a cada ano arquiteturas são lançadas tanto pela nvidia quanto pela md e também há claro os chips gráficos integrados ao processador mas isso é tema para um próximo vídeo na parte 2 dessa série você verá as placas mais importantes mostrando galera ponto a ponto do que vai mudando com a evolução gráfica então se você ver o vídeo até aqui não sai assim deixar o seu like deu muito trabalho para fazer se inscreva no canal para receber mais conteúdo desse tipo quando nós atingimos a meta de 100 likes eu lançarei a partir desse vídeo um grande grande abraço valeu falou e fui